O Galo chegou! O Galo chegou! O Galo chegou! Chegou mesmo e com sangue no olho para atropelar no Minas Bowl, na primeira vez que Galo e Cruzeiro se encontram na final. Clima de festa nas arquibancadas. Jogadas espetaculares. E mais um placar histórico, 52 a 0, garantindo ao Galo o tricampeonato mineiro. Hoje foi o dia de colher o fruto de muito trabalho. A gente está aqui nessa peleja trabalhando bastante para poder cada vez mais conquistar todos os campeonatos. Vai deixar no memorial do Galo que está cheio, está lindo. E amanhã a gente vai botar mais um troféu lá, Kika. A ideia nossa é essa, é o foco, determinação. E para o dia das batalhas que a gente gosta de vir hoje, fazer bonito para honrar esse escudo maravilhoso que é o do Galo. O Galo Futebol americano é título. A gente trabalha para isso, com o apoio do Atlético, com o apoio de todos os patrocinadores, com a torcida que veio hoje, que foi maravilhoso o espetáculo aqui. Nós vamos fazer isso. É só levantar título e levar mais um pouco de título ali para a sede de Lourdes. Vamos encher a área do Galo Futebol americano lá. É o que a gente quer aqui. Tamo junto. Tá aí. E nem precisaria da tradução para entender que o Galo F.A. é campeão mais uma vez. É campeão! É campeão! É campeão!